Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi dejá-lo Tem esse caixão no bolso O que seria do dia azul Se eu não tivesse o dia chuvoso Tô na fé, tô na fé É questão de honra, né? Marcha sombra igual bruxas de pé Nós tá vendo de onde eles vieram Mano essa porra de creche tá sempre causando desportes Mano essa porra de creche tá sempre caindo no caixa da gang Mano isso não é um teste da vida, de prova os amigos mantêm Jogando o que? Joga na rave, ela sempre pergunta da onde isso vem Vê a fumaça sorruda, ela sabe que quem tá passando é o den Vem me quer, não me quer Quem tem boca fala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Saiba o tipo que esse irmão não é Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu peixe Fala comigo, vadia qual é seu desejo Fala comigo, vadia qual é seu desejo Vem na galinha, põe um pouco mais de creme Põe um pouco mais de racha e me dá colha pro chaparra Mais um pouco dessa bala, a lixo pra acordar Vou dar fumaça do meu pulmão, só vou voar Vou jogar pra cima dela Vou botar no salto, preta no pique da lixão Vou machar, me põe machia assim Diamante no meu dedo, menino Sempre gravado, mano, perfeito Fica que saiu, nego, não é giro Pego a corte do cabide Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu peixe Fala comigo, vadia qual é seu desejo Fala comigo, vadia qual é seu desejo É o final do desejo Vagia com a magia que veio do fecho 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 Obrigado.